Chora, bonequinha! Chora! Vai chorar? Vai chorar, é? Ah, você quer chorar? Esconde a vovozinha, porque a loba chegou. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do De Lado com a Loba. É um programa de entrevistas diretamente do Rock in Rio, todos os dias do festival. Estará disponível no YouTube do Multishow e no Globoplay. Como vocês podem perceber, o meu programa sofre várias e fortes referências de uma grande comunicadora. Uma pessoa que eu sou extremamente fã, incrível, uma artista, uma potência nacional e vocês sabem muitíssimo bem de quem eu estou falando, né? Marília Gabriela. Um beijo, meu amor, uma honra poder me espelhar em você. E não fica só por isso, não. O meu programa vai começar não somente com um ou dois ou três convidados, mas sim quatro convidados maravilhosos. Os ilustríssimos Félix Diego Martins e, logo mais, Nat Rios e Adam Medes. E vem pra cá, Diego Martins e Félix. Gente, olha o look. Olha o look, vocês estão produzidíssimos. Ah, hoje a gente caprichou. Ah, eu caprichei também, amiga. Olha, todo brilho. Maravilhosa. Mas me conta, Vika, eu estou sabendo que vocês estão aprontando aqui pelo G Show. O que vocês estão fazendo aqui com a galera? A gente está, a gente está aprontando com a galera. A gente está conversando com a galera, com o povão. Eu estou lá no meio do povão, falando com o pessoal, vendo... Enfim, se divertindo bastante, gravando bastante conteúdo. E você? Além de suar, suar... Muito, amiga, porque está muito sol, né? Hoje, amor. Hoje? É que aqui dentro está uma delícia, mas lá fora, agora já está tranquilo, né? E eu estou muito feliz, gente. Estou muito feliz por serem vocês os meus primeiros convidados. Primeiros! Caramba, obrigada, obrigada. Estreiantes! Estreamos com chave de ouro, com muito brilho, glamour, mas assim, como vocês sabem, todo primeiro date, a gente precisa se conhecer um pouquinho, né? Ótimo, vamos. Então eu tenho umas perguntinhas aqui para vocês. Queremos. Bora lá. Como é que eram os pequenos Dieguinho e Feliquinho? Aliás, Felipinho, né? Tem muita essa questão. A mãe. Maravilhoso. Fala um pouquinho da infância de vocês. Vocês já eram nesse espetáculo todo? Já nasceram artistas? Cara, eu pequenininho já era artista. Você também? Acho que sim, né? Sim, eu era, mas eu era bem incubadinha ainda. Ah, eu acho que eu não, sabia? Eu acho que eu não era, não. Eu acho que eu sempre fui meio assim, desse jeito. E eu acho que, desde sempre, o meu sonho era fazer o que eu faço hoje, assim. E eu já estava fazendo, assim, criancinha. Eu tenho uma irmã que é um ano mais nova do que eu só. Nossa, eu meti ela para fazer tudo o que eu queria. A gente cortava lençol, fazia de cortina de teatro. Falava, pai, mãe, senta aí. A gente vai apresentar Lobo Mal para vocês. A gente botava um CD e fazia a peça inteira. Isso tudo, assim, com cinco anos de idade até. Nossa! Para mim foi mais complicado, porque eu tive uma infância bem pobrinha, né? Então, minha mãe era bem rígida. E aí, eu tinha que ter um comportamento na minha casa. Então, eu era mais bofinho em casa, sabe? Mas na rua, com os amigos, eu era o Félix. Tanto que o Félix, ele era o meu amigo imaginário. O meu nome é Felipe. E o Félix era o meu amigo imaginário, que eu ficava falando com ele no espelho. E eu ficava atuando ali no espelho, falando com esse Félix, que era o meu tal amigo imaginário. Incrível, hein? E só fui assumir mesmo minha homossexualidade com 19 anos. Mas, assim, cresci ficando com mulheres e tudo. Porque ainda queria a aprovação da minha mãe, sabe? Então, foi mais complicado para mim, porque eu queria muito a aprovação da minha mãe. E aí, eu fazia tudo por ela. Mas hoje ainda rola os dois, assim? Ou já está bem definido? Assim, amiga, quando entra dinheiro, a mãe entenda, a mãe aceita. Quando está entrando o job, a mãe fala Ai, eu sempre acreditei no meu filho. É sempre assim. Caraca, Félix é, então, sua persona. Sim. E, amiga, eu sou outra pessoa, fora do personagem. Tipo, aqui é só... O negocinho que sempre que eu falava no espelho era isso daqui. E o mais legal, né? Porque não foi uma questão de fuga, foi uma questão de conhecimento mesmo. Tipo, você descobriu uma coisa nova e você... E eu gosto de ser Felipe, é muito louco. Porque eu gosto muito de ser Felipe. E gosto porque o Félix é uma coisa muito trabalho, assim. É uma coisa que é para o público mesmo. Eu sou da internet já tem uns 10, vou fazer 11 anos já que eu trabalho na internet. Então, eu criei essa persona para o meu público. E deu muito certo. Aí eu comecei a colocar cabelo, peruca. Antes eu colocava só uns fiapinhos, assim. Aí depois eu fui melhorando, fui fazendo uma super mutinha. E foi mandando cabelo para mim. Foi chegando lace. Foi chegando lace, foi mais ou menos assim para você. Para mim também, foi chegando as coisas, assim. Eu tenho o Diego, sou eu, né? Eu também amo muito ser o Diego, mas eu tenho a Diego, que é a minha drag. Que eu já faço drag desde 2018. E é um pouco disso também. Eu acho que existe esse lugar de ser uma persona mesmo, sabe? De ter outra personalidade, outras características, outra ousadia, outras vontades. É engraçado, né? É muito doido. Mas a gente ama. E essa questão de vocês, vocês realmente sentem que é como se fosse baixando, assim, essa intensidade, de acordo com o que vai montando? Ou realmente já está enrasado de vocês? Porque na época que eu dançava, quando eu era bailarina, todo esse sexo apio só vinha quando eu colocava o figurino. Entendo. Quando eu colocava, vinha. Toda a sensualidade fora isso. Pra mim é o cabelo. É o cabelo? Pra mim é o cabelo. É muito doido, né? Porque a gente coloca, vem um negócio, a cara muda, o olhar muda, o jeito muda. Eu achava que poderia ser o salto, ou a make. Não, pra mim também. Quando eu vou me montando, porque eu vou me maquiando, acho que quando eu estou terminando o olho, já vai me vindo uma coisa, assim, também. Porque o olhar muda naturalmente com a maquiagem, né? É, faz o olho mudar de formato e tal. Mas aí, quando bota a peruca, aí vem. Aí vem mesmo. Pélix, você estourou fazendo vídeos caseiros e de repente estava gravando com o Pélix. Cara, o que é isso? Porque na verdade, o Pélix é uma coisa muito mais recente. Mas eu gravo há muitos... Eu sou da época do Vines. Só quem é dinossauro da internet vai saber. Então eu já viralizava nessa época. E depois comecei a viralizar no Facebook. E depois que eu fui pro Instagram. Porque ainda o Instagram era de foto ainda. Não dava pra postar. Não era uma plataforma que era, tipo, o principal, né? Porque hoje meio que o Instagram, meio que virou a minha dependência ali. E, tipo, financeira também. Porque as minhas publicidades que eu fecho, é tudo pra entrega pro Instagram. E lá no TikTok também. Então eu meio que virei esse influenciador, né? E aí, sempre gostei de atuar. Não, não. Você já estava começando de antes, né? Amor, eu já bombei daí do começo. Ah! Amor, no primeiro eu já bombei. Gabaritou o Vines, gabaritou o Facebook. E eu bombei tudo. Bombei no Vines, bombei no Facebook. Bombo até hoje no Instagram, graças a Deus, aleluia. E no TikTok também. E foi o seu BBB que fez abater um milhão. Que incrível! Eu faço parte disso. Faz, porque eu fiz muito conteúdo seu, inclusive. É, nossa, arrasou. Quer me imitar agora alguma coisa? Amiga, o que você quiser eu faço. Quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Então faz, faz pra gente. Eu quero ver aqui agora. O que você quiser, amiga. A gente pode fazer até uma... Pra postar no seu Instagram depois. Maravilhoso. Uma dublagem sua. E um Chora, um Chora Bonequinha. Chora Bonequinha, chora! Vai chorar? Vai chorar, é? Ah, você quer chorar? Chora Bonequinha. Eu gosto tanto, sabe do quê? Pra mim é o sotaque, que muda tudo. Chora Bonequinha! Nossa, eu desespero! O sotaque pra mim é muito, é muito... Eu tenho um P, né? Eu quero, é! Ela fala do que é largo. Vem um E, né? É, tem isso. Mas é a magia, é o charme. Eu falo do negócio largo, amor, eu caí assim pra trás. Eu caí no 127 horas. Não, não. Esse texto pra mim é texto. Isso é texto de teatro pra mim. Você é muito assim, tipo, você fala e você... Eu falava, gente, a Fernanda é muito... Amor, não tinha como nem te cancelar. Porque independente de qualquer coisa, eu amava você. E, Di, me conta, me conta todo esse auê que rolou depois da novela. Eu queria saber como é que foi essa relação com o Ramiro. Se você já teve algum flerte ali. Com a Mauri? Com a Mauri. Com o Ramiro. Eu também queria muito saber disso. Cara, se eu sou... Começou desde novela, mas também teve bastidores. Eu quero saber... Porque as pessoas na internet cobraram muito isso. Muito. Um questionamento de... Os leitos são tão naturais. Vocês são tão incríveis. São tão profissionais. E realmente gera dúvidas ali. É muito engraçado. Talvez um amor, uma paixão das pessoas ficarem lhe prospectando. Total. Total. Não, é muito doido. Porque, de fato, a química entre a gente aconteceu desde a primeira. Assim, e era a minha primeira novela e a primeira dele também. Então existia uma vontade muito grande de fazer acontecer, sabe? De fazer bem, de fazer rolar. E podia ser tantas outras coisas. E acabou sendo um amor entre dois homens numa novela das nove. Foi tão bonito. E com uma química que veio, assim, muito natural, sabe? Então eu entendo as pessoas ficarem na dúvida. Mas é ótimo. Porque sempre que a gente tava fazendo muito bem a coisa. Deu dúvida nas pessoas se era de verdade. Você não ia ensaiar muito antes, assim? Não. E novela não tem. Como que foi esse processo? Porque tem aquela coisa do laboratório, né? Eu não sou atriz. Eu acho muito chico o laboratório. Eu também acho chico. Quando a pessoa fala, tô em laboratório. Amo muito. Conta, né? Cara, novela tem uma preparação muito rápida. É tudo muito rápido. Então a gente teve, sei lá, um mês de preparação no máximo. E depois quando você começa a gravar, são muitas cenas por dia. A gente não tem tempo de ensaio. É chegar, você pega o texto. O que é hoje? É esse aqui. Beleza, bora. E vai. E grava. E 20 minutos depois tem que terminar aquela cena. Porque em seguida você tem que gravar uma outra cena que não tem mais nada a ver com aquilo. Com outra roupa que tá acontecendo em outro dia. Então é tudo muito fragmentado, assim, sabe? Então esse lance de ensaio, cara, é se virar mesmo. Acho que novela é um lance de fazer acontecer. Se vira, se vira. Mas parece que você deu uma sabonetada, né? Porque... Por quê? Qual? Porque eu queria saber se rolou um esquema. Não! Não rolou! Não rolou! Falou, me ensinou. Valeu! Eu juro por Deus. Você tá jurando por Deus. Eu juro por Deus. Todo mundo pergunta isso, gente. É o sonho do Brasil. Não, mas teve interesse de algumas das partes? E alguém com um coração do outro? Foi platônico? Não, a gente é muito profissional. Mas assim, sabe? Muito profissional, tá? Não teve. Mas as fãs criaram um milhão de fixos. Entra no... Quer dizer, não tem mais Twitter. É muito profissional aqui. Foi lindo isso! Cara, mas a gente se ama muito. A gente se ama muito. A gente se apoia muito. E tem um monte de fixos no ex-Twitter agora e em outras redes. Tem um monte de fixos que as fãs escrevem. Onde a gente, sei lá... A Mauri e o Diego trabalham numa empresa. E ele é o chefe, não sei o quê. E eles se amam. Aí na outra fixos, eles trabalham em outro lugar. Tipo, eles vão criando fixos. Já que não acontece na vida real. Mas assim, às vezes, de tanta FI que a gente acaba se interessando, né? É. Eu já tive várias fases, assim, na minha vida. De tanto que as pessoas ficam falando... Ai, você combina tanto com aquela pessoa. Aí você acaba... Projeta, entra ali de uma forma. Não, eu sou toda elogida. Depois eu te conto a história. Comecei a... Conhece. Eu sou leonina. Ah, leonina. Conheci uma pessoa dia 2 de agosto, terminei faz quatro dias. Como assim? Ai, amigo. Conheci no dia 2. Pedi namoro no dia 10 e terminei ontem, ontem. Nossa, express. Express. Não sei se ele tá lacrimejando ou se ela... Eu tô apaixonada, tá? Eu queria... Pela mesma pessoa ou não? Ah, queria voltar? Fala pra ele voltar. Ai, volta! Volta! Volta pro nosso lindo velho. Senão ele vai ficar achando que vai dar essa bola toda pra ele. Não, é... Agora, você deu bola mesmo. Mas é real, é real mesmo. Eu conheci nesse... Você também é assim? Eu sou canceriana, eu sou de dar bola, sim. Eu dei bola. Várias coisas. Se deixar, vai dando. Vai dando, vamos lá, vai indo, vou se entregando. Eu só não falo com a Chuka, mas o resto... Tudo, tudo, tô aí. A gente já teve aqui, quase com um tutorial de laboratório. E vamos ter um de Chuka também, provavelmente. Um tutorial de Chuka, até o final do dia. Tem que sair Cris... Cris... Cris-trarina. 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 Se não, não pode, não entra. Não vai não, que vai dar... Vai dar merda. A gente tem que fazer, temos que fazer depois um check aqui. Tiz várias dicas. Gente, vamos agora então pra Confeitaria Ácida da Nanda. Vamos. A gente vai receber uns cupcakes e temos umas perguntas. É de verdade? A gente vai comer mesmo? Não, mas a gente vai providenciar. E eu vou dar honra pra vocês, gente. Podem escolher os docinhos de vocês. Ah, meu Deus. Quem vai primeiro? Quer escolher? Quer escolher? Quais são as perguntas que temos preparadas? Bora lá? Então, eu vou na rosquinha porque é o que eu gosto de comer. Tá? Só pra deixar claro. Cara, tá uma onda desse negócio de ativo, sabia? Vamos dar uma olhadinha. Ó, não pode se agonetar, vocês já sabem, né? Que o buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. Levando muito a sério. Não, não é sério. Entendi. Cara, ficou muito séria do nada. Vai, vai, vai. Pra você, amigo. Top 3 famosos que você beijaria. Top 3 famosos que eu beijaria. Tem que falar. E vamos fazer, ó, nacional, tá? Se tiver muita dificuldade, você joga pra gringa. Mas nacional. Beijaria o Amaury? Aí eu pensei que era você. Aí eu já ia falar, vamos fazer isso agora? Não, Amaury. Para! Amaury! Cara, cara. Ai, eu não quero cima. Ela quer... É o meu programa, vão se beijar sim. Eu tentei uma coisa aqui no começo, mas ele também disse que não quer. Eu falei, não é uma menina ainda? Ele já disse o único. É, eu tentei. A gente vai ficar batendo a bunda com a bunda aqui agora. Não dá, amiga, que eu tô de menina. Não dá. Ó, Amaury. Ficaria com... Fala aí, amiga. Isso não tem timer, não. Pode ficar tranquilo. Calma, Raymond. Nossa, já fiz cena com ele. E rolou aquele bafafá da lista dele, né? Você tá dentro da lista dele? Depois ele disse que não existia lista nenhuma. Que ele falou que... Da preferência dele. Foi um auê... É, falaram. Falaram que ele tinha uma lista de preferência de mulheres. Mas isso foi tipo um fake news. E aí depois ele falou, lógico que não. Eu sou, tipo, eu sou macho. Eu não ligo muito pra essa coisa. Mulher é mulher e tal. Mas rolou uma lista. Você tava sabendo disso? Não, a gente fez novela junto. Não lembro de lista, não. Você tá sabendo de coisas que a gente não tá... Você tem que... Eu tava vendo seu batia ali na lista também. Mas tem que ver se tá dentro dos parâmetros. A Maurica, a Juan, se tiver nos parâmetros e... E... Me ajuda aí, ô... Eu ficaria com muita gente. É porque eu não quero falar mesmo. Não, logo aqui. Cara... Com o... Esse aqui é? Ele é o meu... A pessoa... Com o clima aqui da gente, a gente fica com o chume. A gente tá... Por isso que eu fiquei pensando. Eu fiquei pensando, a gente vai falar pessoas aleatórias. Eu fiquei do put. Eu falei, ah, é da galera do put e tal. É, essa pessoa. Resolve aqui. Resolve a gata. Resolve a rosca da gata. Resolve, resolve. Libera essa rosca. Libera... Agora você... Eu vou escolher esse aqui, que achei a cor bonitinha. Maravilhoso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Número um. Ai, meu Deus. Essa você vai ter que se comprometer, querido. Vai ter que se comprometer. Ai, ai, ai. Tem muita gente tóxica no meio artístico? Sente nomes. É, é. Vai ralando na boquinha. Sente nomes. Mas eu vou te... Eu vou te dar uma suavizada. Se quiser meter na gringa, alguma referência, alguma pessoa, ou algum artista que você acha meio escroto, sei lá. Ou alguma fofoquinha de bastidor que você soube que alguém é bem... Sei lá, dá. Já que... Nossa, vai... Ó, vai parecer que eu tô sabonetando, mas eu não tô, tá? Mas, assim, a novela que eu fiz foi minha primeira e eu entrei preparado pra gente tóxica. Falei, hum... Não vou deixar as pessoas. Boa. Né, tô entrando aqui. E eu juro por Deus, todo mundo, das pessoas mais famosas que eu conheci, aos mais veteranos, tipo Tony Ramos, enfim, pessoas que a gente conhece desde que, sei lá, o Mundo é Mundo, assim, pra mim, na TV, são todas muito legais. E todas muito afetuosas e me acolheram muito bem, sabe? Ah, que legal. Então, eu de fato... E aí muita gente perguntava exatamente isso, tipo, Ih, tal pessoa, hein? E eu ficava, tipo, um amor. Ih, tal pessoa, um amor também. Eu juro por Deus. Sério. É assim mesmo. É real, assim. Agora, lá de fora, gente que eu acho meio... Que tem cara de tóxica. Cara, uma pessoa que voltou a viralizar por algumas coisas meio tóxicas foi o Juni Depp agora há pouco, né? Porque, cara... Isso que eu amo. Veio o nome dele também. Jura? Quando você falou da gringa, veio a cara dele. Eu sou mega fã do Johnny, mas ele tá muito... É, ele tá muito... Não, teve um lance... Nossa, teve um lance com a esposa dele há muitos anos. Teve um lance de violência. É, é... Foi esquisito, foi esquisito. Entendi. É. Então eu falaria de Juni Depp. Vamos, vamos. Vamos pra uma próxima, gente. Vamos pra uma próxima. Aquele que se abonetou, entendeu? Não quis se comprometer. Tá vivendo num mundo de óis, o arco-íris, tijolinhos amarelos do Projac. Eu amo as referências. Eu amo as referências. Filmográficas. Tá lindíssimo. Eu não tive essa experiência muito boa, não. Não teve? Não. Mas com artistas? Sim, mas só que não sou eu que tô sendo entrevistada. Mas assim que a gente fechar essa câmera, amor, eu quero saber. Eu quero muito saber. Eu dou nomes, eu tenho já uma listinha. Eu tenho. Caralho. Pior que eu quero saber mesmo. Você fala mesmo, né? Eu acho. Você fala mesmo, né? Eu quero muito saber. Eu quero muito saber. Como é que você acha que eu cheguei aqui, meu bem? Foi falando e sendo eu mesma. Isso foi mesmo. Isso, eu tenho certeza. A gente viu. A gente viu. Eu só tenho certeza. Vamos lá pra próxima pergunta. Essa aqui, tá. Beleza. A maior fofoca que já fizeram sobre você. Que eu era cracudo. Nossa, mas foi baixo, né? Assim, amiga. Desse jeito. Não, mas de real ou literal? Me chamaram de cracuda, sério. É cracuda, cracuda. Amiga, não paro de olhar pra mim. É, não. É mentira, eu queria ir agora uma fic. Amiga, é porque sabe por quê? Porque meu agente tá aqui, o que acontece? Eu arrumo briga, entendeu? Então eu não vou ficar falando. Então eu prefiro inventar uma coisinha aqui e fugir desse assunto. Porque já fizeram, já fizeram fofoca. Já, e eu resolvo. Ah! Arte famoso tudo. Eu vou e resolvo. E nunca saio página de fofoca, porque eu vou lá e resolvo o meu problema. Aí a pessoa deixa no off, porque já levou uns colachos, né? Amor, ela nem vai ter coragem de falar. Porque quando eu falo... Acredito. Amiga, eu coloco lá, entendeu? Eu sou assim. Eu coloco a pessoa no lugar. Maravilhosa. E eu gostei. E você? Eu gostei. Eu vou aproveitar pra você. A maior fofoca que já fizeram uma coisa... A maior fofoca que fizeram... Que você é hétero. Uma amiga louca querendo te pegar. Nossa, alguém muito bêbado até falando isso. Cara, a maior fofoca que fizeram é que eu tava tendo um caso com a Mauri. Tipo, fizeram super essa na época. Ah, mas essa é quase uma necessidade. Eu não acho que seja uma fofoca. É um pedido. Eu estou pedindo também aqui. Mas realmente fizeram na época da novela, assim. Tipo, rolou uma foto da gente passando texto em alguma cena. Matéria. E aí rolou matéria. Tipo assim, estão tendo casos nos bastidores. E era uma foto, tipo assim, X, a gente passando texto. É chato isso, né? Eu queria muito saber, desculpa. O beijo de primeira? Aproveita, aproveita. O beijo de primeira. Mas eu digo assim, você não faz um teste antes? Não. É que assim, essa cena tem beijo. Essa cena tem beijo. A gente vai descobrir o beijo na cena. Olha, a gente querendo. Eu tô vendo aqui, eu tô vendo. Eu tô rodando um climão, gente. Tá uma delícia. Preciso muito ensaiar essa cena aqui. Essa parte aqui tem um beijo. Preciso muito ensaiar. É que viralizou o negócio que a pessoa é mente aberta. Então, tipo assim, a pessoa é relativa. Eu falei... Eu fiz algum nude de vocês. Eu meti um outro cupcake aqui, abaixou um cupcake. Qual foi? Se vazou? Não, não. Tô perguntando de vocês. Se vazou o nosso nude? É, tem algum nude de vocês na rede? Não. Que eu saiba ou não? A gente ficou preocupado. Você manda? Que eu saiba... Você manda? Manda. Pela cara dele, ele manda. Deixou isso bem claro. Eu mando, mas eu não... Quer dizer, faz tempo que eu não mando, não. Mas assim, mando... Mas você manda um negócio assim, tipo, uou? Ou é só um negocinho escondidinho? O galera do... Não, não tem galera não. Eu mando uma coisinha mais... Não, mentira, mando legal, mando legal, mando legal, mando legal. E dou uma coisada na mão, assim, pra mostrar as veias. Pra mostrar aquela coisa empoderada, tipo... Faço força, assim, e tiro a foto. Aí mando. Não, e se caga todo também na foto, né? Se contraia e dá uma levantada, né? Dá um... E valoriza, né? Valoriza. Sabe o que eu ia amar? Se eu estivesse no lugar oposto de vocês, de estar recebendo algo. Que você fizesse, tipo, um nude fazendo a dancinha das branquelas. Mas sabe o que eu faço? O pirocóptero. Pra mandar pra galera? Não, quando eu tô namorando. Pra pessoa, tipo, e aí, amor? Uhul! Bom dia! Faço isso real, tipo... Gente, gente, podia. Isso quebra muito... Vamos criar uma figurinha. Vocês aproveitem já, ó, já resolvam essa questão. Mais um cupcake pra gente finalizar essa doçura. Vamos esse aqui, que eu achei bonitinho também. Esse também tá uma graça. Vamos lá. Essa é também legal. Legal pra quem? Legal pra quem? Eu quero nomes, vocês estão com muito problema de dar nomes. Top 3 famosos que vocês já beijaram. Antes foi que gostaria de beijar, mas agora que vocês já beijaram. E eu quero saber. Eu fico só com pobre. É. Esse é o... Que tem uma condição agora, é o único. Porque o resto... Outra coisa que eu descobri... Não pegou nenhum famoso ainda, amigo. Não, porque eu não gosto, né? Eu gosto de ficar com pessoas assim, que não é do meu meio. Eu também gosto... É discreto. É, mas tem uma outra... Discreto ou de uma outra maneira? Mas agora, tem uma coisa que eu também descobri, que é... Esse negócio, esse negócio de que... Ah, você vai entrar na Globo e é uma grande suruba e todo mundo se pega, não sei o quê. Não tem isso, gente. As pessoas acham. Acham muito? Não tem isso, gente. Não existe. Tá todo mundo trabalhando. As pessoas são sempre muito cansadas. Elas querem sair da gravação, ir pra casa e voltar... Não tem isso. Então... Você coloca o horário mais tarde que você saiu de gravação? Nossa, sei lá. De estúdio tem sempre um horário fixo, né? Mas assim, de externa, de voltar pra casa já, tipo, duas da manhã e tal. Fora que, tipo... Em novela não tem muito isso não, mas filme e tal, a gente grava noturna. E aí a gente troca, literalmente, o dia pela noite. Então a gente grava, sei lá, tipo, das seis às seis da manhã. Aí você volta, as pessoas estão indo... Caramba, olha... Trabalhar e você volta pra dormir. E onde é que entra ainda a putaria no meio da gravação? É, o povo acha que vai ter. Não tem, não. Não tem, gente. Não tem. Mas aí tem que ter muita disposição. Ah, não. Eu tenho, amiga. Eu tenho. Eu sou meio velha, sabia? Eu sou meio velha. Então vamos agora para os uivos tóxicos. Eu queria que todo mundo passe junto comigo. Vamos uivar comigo um pouquinho? Vamos. Uuuuuh! E nesse quadro a gente vai receber perguntas do público. Então não tem nem como colocar no meu, no minha rosquinha, né? Tá. Vamos receber as perguntas do público. Vamos. Vai vir a pessoa. Vai vir uma pessoa? Então vamos lá agora para os uivos tóxicos. E nós temos aqui a presença maravilhosa do nosso público, que vai participar com a gente, sim. Então vem pra cá, meus amores. E aí, Igor? Ah, você que é muito gata. Bárbara. Maravilhosos. Vocês podem abusar dos nossos convidados. Ih! Uma perguntinha para o Félix. Quem começa? Quem começa? Vai, Igor. Hum, minha pergunta é para o Félix. Como anda a vida amorosa? Desculpa. O dia... Ei, passando vergonha internacional. Diego. Então, como anda a vida amorosa? Ativo ou passivo também? A gente quer saber. Ah, rolou um endereço aqui. Rolou uma papota. Rolou. Rolou. Fui num lugar esses dias. A gente estava falando de sexo. E aí eu falei que eu preferia ser ativo. E aí, minha filha, de tudo que eu falei naquele dia, aquilo foi a pauta. Mas tudo bem também. Mas deve estar chovendo. Foi legal. Foi legal, porque já preparou. Já fez um corte também, sabe? Já fez um corte. E umas pessoas falam, ah, não. Aí, tipo... Mas tudo bem. Agora, a vida amorosa, como está a minha vida amorosa, minha filha, está parada. Está parada. Eu trabalho, a Bessa. Eu trabalho... Eu acho que está rolando um negócio, hein, Fernanda. Olha aqui. Está sentindo? Está rolando um negócio aqui. Assim que eu... Ah, assim? Não. Olha, gente. Eu mosquei. Eu ia amar. Eu ia amar. Olha. É, sem ter um cunhado tão lindo assim. Eu ia amar. Eu acho que o nosso amigo quer fazer um laboratório. A gente podia fazer um laboratório, amigo. O que você acha? Ah, o laboratório que eu ensinei. Olha, usando contra mim. Vamos fazer um... Usando contra mim. Você vai ficar aí pelo festival? Até que hora vai aqui, ô, Nanda? Vai até as nove. Até as nove? Tá, ok. Beleza. Tá bom, tá bom. Agora, vamos para a Bárbara. Olha, já desenrolamos aqui uma fic todinha. Bárbara. Meu amor, primeiramente, você é muito gata. Tá? Eu tenho uma pergunta, mas eu queria também te fazer depois uma pergunta, tá, Fê? Aí, ó. Aí, é agora. É agora, amiga. Tô preocupado agora. Mas, primeiro, assim, é muito lindo ver o quanto a gente tá avançando em diversidade e você tá aqui, presente, sentado nesse sofá. E me fala o que você tá sentindo agora, assim, de tá aqui nesse momento, no Globoplay, em rede nacional. Me fala. Eu sou tão feliz com todas as coisas que tá acontecendo na minha vida, porque a internet que me proporcionou eu estar nos lugares, entendeu? E entender que tem tanto profissional que gosta do meu trabalho, que a Globo gosta do meu trabalho. Agora, recentemente, acabei de fechar um contrato com o Multishow, exclusividade, então eu sou contratado no Multishow. Você chegou, gata! Ai, pensei, pensei. E era o meu sonho mesmo, eu quero ainda fazer um programa, fazer novelas. Eu já fiz um projeto muito grande lá na TV Globo mesmo, lá no Projac, no antigo Projac. E o Multishow me pegou pra fazer os festivais, então eu já faço o que eu tô fazendo aqui já um tempo, então eu só tenho gratidão de estar ocupando esse lugar que, enfim, eu fico muito feliz, muito grato, assim, você não tem noção. É um medo, tá? Porque, medo, será que tá acontecendo? Será que tá rolando? Porque aquele medo de perder, sabe? De você tá subindo a escadinha, acontecer qualquer coisa e você perder. É um desespero muito grande mesmo, que eu fico medoso. Qualquer coisa que eu fizer de errado, eu vou perder, então o tempo todo eu fico muito preocupado. Hoje, gente, é uma coisa muito rápida que eu vou falar. Hoje a gente foi fazer a gravação, né, com meio da galera e tal, e era um público mais jovem e tal, então a gente não conseguiu fazer um conteúdo muito legal, sabe? E eu voltei, tipo, muito arrasado, porque eu falei, caramba, é o primeiro dia e não sei se eu consegui entregar tudo, porque eu tentei fazer uma limonada mesmo, sabe? E aí já começa a ficar pensando um monte de coisa, porque a gente meio que se sabota, sabe? Então eu sei que eu sou bom, muitas pessoas falam que eu sou bom, mas mesmo assim ainda tem aquele medo, mas eu sei que eu tô ocupando, sabe, esse espaço já, pra mim, já é uma grande vitória e quero chegar mais longe, em nome de Jesus. Amém! É muito importante você mostrar essa vulnerabilidade, né? A gente também não via isso antigamente na televisão, né? Era todo mundo muito certo de que tinha nascido praquilo. Sim. Então, parabéns. Obrigado! E outra coisa, assim, que é o meu sonho de vida, é entrar no Big Brother, tá? Desde criança! E eu quero saber qual foi a emoção mais louca que você sentiu lá dentro. Então, o mais louco, ele pode ter várias conotações, né? O mais louco pode ser ruim também. Estamos aí pra viver. Que você não esperava. Não, então, o mais louco é justamente você estar confinado com pessoas completamente diferentes de você. Mas, assim, parece clichê falar isso, só que sabe o que é mais bacana? É um quebra-cabeça. Aquela galera ali atrás, aqueles gênios ali atrás, eles montam pessoa com pessoa, sabe? É encaixadinho. Esse aqui vai te provocar, esse aqui vai te deixar maluco, esse vai te acender, com esse aqui você vai brilhar. E aí, ali, cara, você vai encontrar aquele embucho que vai te jogar pra baixo. E aí, você tem que lidar com isso. Você tem que lidar com isso. Então, se superar, manter as emoções em controle. Você tem autocontrole? Você realmente se coloca nesse lugar de autocontrole? Eu não me coloco. Eu não me coloco. Então, você tá ali, tá se policiando sempre. E lá não tem pra onde fugir, né? Não tem, você não tem pra onde. Porque, assim, o banho é a minha fuga. Eu fico pensando, gente, nem o banho eu vou ter. Não, não. Tem uns quatro te filmando atrás e você vê que a câmera... E aí, depois vem uma pessoa que vai brigar com você no banho, que vai tirar uma satisfação de um lacre do pão. É umas coisas assim, sabe? É, é. A gente vai deixar o copo de água. Obrigada, meus amores. Gente, muito obrigada. Parabéns. Desejo um excelente festival. Desejando como o meu cunhado. A família, né? Tá. Tá bem. Não, mas esse programa tá muito fanfiqueiro, né? Todo mundo vai sair pegando alguém aqui, com certeza. Tá cheiroso, tá cheiroso. Já rolou, já rolou. Tá muito lindo o que você falou. Porque as pessoas têm uma péssima mania de querer estar numa posição que acha que tem domínio, que tem controle. Ah, eu tô pronto, eu tô preparado. Não, a gente tá em aprendizagem constante. E é um puta julgamento o tempo inteiro. A gente tá se permitindo. Eu super entendi quando você falou do cara. Eu entrevistei uma galera mais jovem, mas eu sei que não entreguei o meu melhor ali. E aí você já foi o melhor de ter que fazer o seu limão ali. Mas às vezes é uma exigência muito grande. E a gente ainda se culpa de no final não ter sido como esperava. É uma roda gigante de estar sempre se sabotando e se culpando. E ainda entendendo o seu potencial. E olha só, eu tô aqui porque eu mereço. Eu tô aqui porque eu mereço. Já nos emocionamos. A Rinit, aqui atacamos, né? Já atacou. Já vivemos de tudo que tinha pra viver nesse programa, mas agora é hora séria. E eu quero o pensamento rápido de vocês aqui. Jogo de estrutura. Vamos, vamos se ajeitar aqui. Partiu, então? Bate-loba. Bora lá? Bate-loba. Bate-loba. Rapidinho, hein? Vocês dois. Um sonho. De novo, vamos ver o que acho que não rolou. Vamos lá de novo. Tá, 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 tá. Um sonho. Estabilidade. Ter um contrato de exclusividade pra sempre. Eu tô bem, eu tô bem. Eu tô bem. Eu quero mudar. Sucesso. Eu quero mudar de novo. Cara, eu sou muito ruim pra esse tipo de coisa. Muito ruim, porque eu quero mudar. Muita coisa, né? É muito sonho. Não, é. Eu sou muito confuso. Ficou muito abrangente. Foi muito abrangente. Eu devo ter Libra no meu mapa, como é que eu sou. Vamos lá. Um arrependimento. A gente tem falado aqui o nome da pessoa. Porque aí eu tô dando moral, parece. Não, no final foi uma DM. Mas eu gosto. Eu não sei, eu não me arrepino de nada. Então tá, então vambora. Uma drag. Eu. Maravilhosa. Diego. Maravilhosa. Uma espécie de lobo. Nanda. Você, com certeza. Uma mania. Estralar os dedos dos outros. Prendeu o cabelo, sendo careca. Já entrou, né? Já tá enraizada. Um segredo. Ninguém pode saber. Para, sério? Sério. Eu realmente sou ativa. Eu também. Eu também. Eu realmente, gente. Um crush. Cara, eu tô com dois crushes agora, tá? Nicolas e Sabrina Sato. Meu crush é o... A gente vai ter que achar essa pessoa. A gente vai ter que achar essa pessoa. O problema aí pra gente, por favor. Félix por Diego. Ai, eu já pensei em várias palavras. Mas a que tá mais brilhando na minha cabeça é talento. Aoooooh. Por quê? Eu ia falar a mesma coisa e não dá. Não, a gente... Talento. Não, não. Mas é sério, ele é muito talentoso. Camaleão. Tipo, ele é um ótimo ator. Ele é uma linda drag. Ele canta muito. O clipe. Você viu o último clipe? Maravilhoso. Maravilhoso. Você arrasa muito. Vocês dois arrasam muito. E agora Félix por Félix. Burra. O que? Burra, porque eu ainda não entendi. Não, não é. Vai. Você se define. Você se define. Você acabou de fazer um relato lindíssimo, amigo. Não, é sério. Mas eu acho que é resiliência mesmo. Belíssimo. É sério. Diego com Diego. Minha mãe me expulsava de casa desde pequeno, gente. Eu moro sozinha. É muito difícil. Não, para. Só vitória. Não, agora é vitória. Só vitória. O contrato tá lindo. Por isso que é resiliência, entendeu? Porque foi muito difícil pra mim chegar onde eu tô hoje. Também. São essas raízes, amigo. E Diego por Diego. Insistência. Eu sou muito insistente. Muito teimoso. Eu também sou. Eu sou muito. Eu também sou. Gente, eu amei estar com vocês aqui. Eu amei. Amei. Uma honra estar aqui ao lado dos dois artistas maravilhosos. Eu tô muito feliz por isso, gente. A gente também. Muito feliz e honrada por sermos os primeiros. Os primeiros. Tá boa. E parabéns por tudo também. Nós vencemos. Nós vencemos. Nós vencemos. E vou pra sempre. E agora, meus queridos, se preparem, porque elas vêm aí. Elas são amigas, são mulheres, são apaixonadas por beleza e maquiagem. Vem pra cá as maravilhosas e digníssimas Nat Rios e Adam Mitch. Vem pra vocês tão belíssimas. Ai, olha quem fala. Tá lindíssima. Vem produzida. Vem produzida na Stylish. Já sei que é o seu primeiro Rock in Rio. Tá animada? Não, eu tô em êxtase. É o meu primeiro da vida. E eu acho que eu não tava nem preparada pra essa quantidade de gente. E desde cedo, né? A questão climática, isso pega. Vocês já participam já há alguns anos dos festivais, né? Já, né, amiga? É, o meu primeiro foi da Dua Lipa. Foi. Foi da Dua Lipa. Sabe o que é legal que a gente teve, que ela não teve? A gente veio já várias vezes de povão. E viemos várias vezes também de vipão. É. Vindo no vipão direto. Não, eu ainda não cheguei lá, tá? Essa coisa do vipão, eu ainda não presenciei. Ai, amiga, tá sim. Ah! Ah, tá sim. Não, mas tem uma área, não tem? Você tem ar-condicionado pra você. Isso já é uma vantagem. Ah, você falou das qualidades. Tem ar, tem van. É vip, se tem ar, aí tem transporte. Quando foi a primeira vez que vocês se olharam no espelho e na vida e falaram, eu sou um evento? Hoje. A primeira vez foi hoje. Eu acho que foi quando eu comecei a me maquiar aos 18 anos. Porque até então eu tava numa época muito me descobrindo, assim. E aí, quando eu entendi minha vaidade, me entendi o que eu gostaria de ser e comecei a meio que correr atrás disso, foi quando eu olhei e falei assim, caramba, que gatinha! Eu acho que pra quem vem com militância, pra pessoas da LGBTQIA+, isso vem muito tarde. E mesmo vindo, às vezes a gente… Será que eu sou um evento? Quando o mundo todo fala que não, às vezes? Mas, eu acho que tá na confiança. Porque tem isso também, né? A autoestima não é sempre que a gente tá maravilhosa. Mas, hoje mesmo, eu tô… Será que eu tô bonita? Alguém grita, você tá bonita. Eu tô enganando. Porque é comum, né? Eu, particularmente, não sei me montar muito bem. Eu até gostaria que alguém que me ensinasse um pouquinho de autoameca, alguma coisa. E eu sinto falta… Você bota só um bonezinho, né? A minha viseira… A minha viseira. Porque já abafa muita coisa, já resolve a vida ali. Não, mas você pensou nisso? Desculpa até entrar. Não, não. Porque a luz do BBB é aquela luz dura, que deixa tudo marcado o rosto. Eu pensei quando eu vi você, a viseira deixa o rosto da gente, porque sombra. Aí a gente fica linda. Tinha que ter um desse pra cada participante, né? E era muita luz. Muita luz. E uma luz pra incomodar mesmo, sabe? Mas não, a viseira já fazia parte da minha vida. Justamente porque eu não sabia me maquiar direito, sabe? Então eu falava… Ai, gente… E por conta da confeitaria, eu botava sempre toca, algo do gênero. Falei, bota uma viseira, amarra um cabelo. Já tá prático. Já tá ótimo. Ninguém fica olhando pra dentro do que tem ali. E você também teve uma questão do seu jornalismo ser um jornalismo policial, é isso? Não, na verdade, assim, eu trabalhava numa… Na parte de cultura de um jornal policial. Ah, mas teve um monte de kikiki ali. É, eu tô passada. Tem, tem… Ai, amiga, estamos estudadas. Tô passada. Não, mas deve ter… Tempo que eu não vinha no multishow. Sim. Não, mas deve ter, com certeza, o ambiente deve ter trazido algumas experiências. Amiga, era assim, porque assim, nos anos 80, 90, o jornal era conhecido por, tipo assim, mostrar o cadáver, essa coisa bem pesada. Sim. Só que quando eu entrei lá, já tava mais light. Só que mesmo assim, era muito focado em policial. Light, claro. Só que… É, tipo, Cidade Alerta. Só que aí, quando eu fazia parte de cultura, o jornal tem aquela coisa que é limitado o espaço, né? Uma hora, acaba as páginas do jornal. E aí, a gente, às vezes, trabalhava o dia todo pra fazer a parte de cultura, a página de cultura. Aí, no final do dia, era cortada, porque tinha que entrar a pauta policial. Porque alguém morreu não sei de que, ou alguém foi assassinado não sei lá onde. Meu Deus. Era babado, era babado. E aí, gente, no final do dia, a gente chegava na banca no dia seguinte, e aí, cadê a minha página? A pobre, a pobre. Agora vamos passar um pouquinho pra um assunto um pouquinho mais romântico e mais caliente. Nath, você acredita em amor à primeira vista, ou prefere uma boa conta bancária? Eu... Não, eu não sou dessas, não. Quero conta bancária minha, com o meu trabalho, com o meu suor, não corro atrás de ninguém. Eu só pego duro, amiga. Eu só banco duro, só pego gente sem grana, mas adoro, tá? É, não tenho isso, nunca fui... Se trata bem que mal, tem? Não, eu gosto, me leva pra comer um dogão. O importante é a companhia. Fala aí. E você, Adolf? Não, 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 eu tô brincando. Óbvio, óbvio, gente. O dinheiro a gente corre atrás, né, meu amor? E aí, o que vale mesmo é a química, é o companheirismo. Porque eu acho que tem uma cilada muito que as pessoas não pensam muito. Porque quando você entra num relacionamento pelo dinheiro, se você quiser um dia sair dele, você tá ferrada, porque você não tem o seu. Você vai sair com a mão na frente e outra atrás. Mas às vezes, essa situação, a gente começa a passar por umas situações meio tóxicas, sabe? A gente se prestar esse papel. E eu acredito em uma pela primeira vista, amiga. E por falar nisso, como é que vocês estão? Como é que vocês estão de sentimento nesse momento? Eu tô noiva. Noiva. É que você mece cerimônia, né, amiga? Sim, ela vai ser a madre? 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 Como é que é o feminino de padre? Amiga, não vamos... É, porque eu não vou... Bota como juiz, só que tá tudo certo. Não, é mesmo cerimônia que vai falar um negocinho. É, vai fazer uma coisa... Quando eu quero casar, eu imagino, tipo assim, uma festa. Eu quero o pessoal comendo e dançando. E, tipo assim, exatamente. Eu quero, tipo, zero pensar em roupa, zero pensar em make. E eu quero ir, tipo, talvez eu até tenha já o vestido. Sério? Hum, dei um spoiler aqui. Eu senti, eu senti uma entrega. Nath, se a sua vida fosse um filme, quem estrelaria Nath Reis? Ai, deixa eu ver. Uma atriz pra... Sim, fazer o seu papel. Ai, deixa eu ver. Eu acho que é uma Roberts. Nossa! É uma Roberts, que tá louca pra fazer a Britney Spears. Não, não. Não, não. Não, 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 não, não. Agora, se fosse Brasil, é... Grazi Massafera. Maravilhosa. Sou muito parecida com ela. Não, eu também achei. Na hora que você chegou, eu vi uma semelhança. Os olhos verdes também, que são grandíssimos. Não, não vou falar sério. Não ri, não. Sasha Meneghel, as pessoas falam que parece bastante a Sasha. Só que ela não é a atriz. Eu acho que parece mais com... Ah, não. Eu acho... Ó... Hum... Eu acho que parece mais com a Rafa Grazi. Tá, legal. Eu acho que por causa do Wave, assim, sabe? Vem uma coisa mais... É. Eu senti uma coisinha mais apegada dela. Dá pra ver que ela não mente, né? Ela é uma pessoa boa. Não, mas eu senti mesmo. Eu achei maravilhosa. E você, Adam? Eu... Eu queria que gringa fosse a Anna Hashrein. Eu não sabia o que eu ia falar. Hum... É... As pessoas que falam que eu sou parecida com ela, um beijo no fundo do seu coração. Eu também achei, tá? Tu achou? Ai, ela quer muito pegar a gente. Não, não. Ai, para! Os nossos cupcakes já chegaram. Olha, eu sou uma excelente confeiteira, fala sério. E uma loa Mr. M. Sim, meu amor. Então, assim, vocês podem escolher um cupcake, cada uma. E a gente vai ter umas perguntinhas sorteadas. Não sei se vai ser azeda ou se vai ser doce. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Achei criativa, né? Tem que ter uma evolução do Raul Gil, né? Olha, minhas referências são outras. Tudo passe de mágica. Você não vai engordar, amiga. Você pode ficar... Bora lá. Ah, é tipo um jogo. É! Que aí é tudo na ordem aqui. Quem é a maior diva brasileira? A maior diva brasileira? Ai, meu Deus. A maior diva brasileira é a Hebe Camargo. Maravilhosa. Arrasou. Arrasou. E você, amiga? O que você acha? Atualmente, a minha maior diva brasileira é a Pabllo Vidar. Vamos para o próximo, que eu vi que você pode tirar. Eu? É, escolhe um para a gente dar uma olhadinha. Esse aqui está me chamando. É a 2. Maravilhosa. Você usaria a base da Virgínia num dia de chuva? Nossa, polêmica. A gente só quer o corte. Então, eu já usei a base da Virgínia numa festa de lançamento de uma revista que eu fui capa. Acredito que se quiser. Se tivesse que dar ruim, dá ruim. Então, num dia de chuva, eu acho que sim. Porque a base é meio seca, né? É para pele oleosa. Então, tipo, é uma base mais seca. Então, eu acho que ela ia ficar bom em chuva. Eu usaria. Hum, boa. E o Body Splash de Waffle? Nunca. A não ser que eu quisesse espantar. Gente, eu amei aquele vídeo. Nossa, eu sou o terror da Virgínia. Meu Deus. Não, mas o de cereja salvou. O de cereja é bom. Mas eu também não usaria. Mas é bom. Vamos para o próximo. Hum, maravilhosa. Você teria um perfil em um aplicativo adulto? Aplicativo adulto para eu vender fotos minhas nudez. Não. Pedem muito. Hum, sério? Pedem muito? Já ofereceram valores? Eu quero quantias. Ah, não tanto. Não tanto que eu acho que o meu foco não é muito isso, né? Não, mas tem umas... Não, mas não veio na DM, uma coisinha. Que todo mundo tem, tipo, quero foto do seu pé. Que isso, gente? Não tá vendendo? Eu caço 36. Entendeu? Que isso, galera? Não. Mas já... Mas já veio na DM, umas coisinhas ali. Tanto para o meu sócio, quanto para mim. Mas fantasiam muito comigo, né? Mas eu sou uma estrela. Eu não sou nenhuma humana, gente. Não, mas é uma gostosa. Uma grande gostosa. É uma grande gostosa. É fácil entender o interesse alheio. Amiga, não tenho coragem de fazer... Não tenho vontade, ponto. Tá, mas então... Acho que é isso. Coragem, eu acho que a gente acaba... É... Ir num lugar de moralismo e eu não gosto. Sim. Eu gosto de peitar o moralismo. Mas eu não tenho vontade. É isso. Mas... Tá, tudo bem. Então você não venderia, mas... A Macapá da Playboy, se ainda tivesse, a gente faria, amiga. Você não faria, não? É, não rolou na minha edição, né? Não tem mais, né? Antigamente saia já fazendo. Nem eco.com, mas tem. Não tinha o paparazzi também, né? O paparazzi era icônico. Eu tenho, eu tenho... Ó, eu vou falar, eu vou entregar. Eu tenho a Playboy da Grazi até hoje. Olha... Podem catar a Ref aí, tá? Ela tá lindíssima, com uma mantinha xadrez vermelho. Numa mantinha, assim, ó, com a graminha em volta. E uma coisinha de renda, assim, branquinha, meio peitinho. Linda, linda. Lembrei de você na hora. Você é beija garotas, amiga? Não, nós estamos, estamos. Tá, tudo bem. Tá, tudo bem. Ai, que lindo. Vocês já prometeram pra mim esse beijo triplo no final? Vai rolar, eu tô solteira. Eu não, mas... Mas aí a gente engaja com... Amor, é no engajamento o som. A gente resolve no final com uma despedida de solteira. É isso. Ainda termina com um gloss do batom canela, alguma coisa assim. Já conseguiu, encontrou o seu melhor canela? Não, inclusive fica aqui, ó, um pedido. Gente, me marquem coisas que vocês acham que é batom canela, porque eu preciso de render mais essa pauta por uns meses. Sou eu, né? Ah, eu vou pegar uma rosquinha também, então. Ah, maravilhosa. Essa aqui. A rosquinha. Hum! Ai! O que te faz sentir tesão em alguém? Ai, dinheiro. Mentira, a gente acabou de militar horrores! A gente acabou de militar horrores. Eu acho, por incrível que pareça, eu gosto da lealdade. Eu acho que é uma coisa que cada vez tá mais difícil, né? E eu moro em São Paulo, numa cidade como São Paulo, que parece que é tudo meio... não tem oportunidade pra todo mundo. Eu acho que a galera, quando costuma, não ser muito leal. E aí, eu acho que isso me dá tesão, tanto em romanticamente falando, mas também em amizade. Tipo assim, daquela pessoa que tá contigo e não abre. Eu acho que isso é... É o que mais me motiva. Amiga, você é tão romântica. É. E assim, um ombrão também ajuda, entendeu? Um ombrão, assim, um muque, pra mim ajuda mais. É, é, bom partir pra questão mais física. Ombro, então, seria o seu ponto. Ai, um ombrão, eu gosto. E você, amiga, o que te dá mais tesão? Amiga, eu acho que é um pouco do que a Adam falou. Eu acho que tá com você pra tudo. Ela falou isso de São Paulo também, mas é muito maluco que eu, olhando a cidade, o cenário, posso falar que a gente tem um grupo que é muito leal, assim. A gente tem vários amigos que são do meio, fora do meio, que a gente vê que quem vê de fora, olha assim com o olhinho brilhando, nossa, não tem muito disso. Então a gente tem uma coisa muito valiosa, assim. Não só amorosamente falando. Mas eu acho que amorosamente, eu não gosto de padrão. Não sei se eu falei aqui já hoje. Falou, falou, falou. Eu tô notada. Essas coisas, eu salivo, porque eu tenho pressão baixa. E agora físico? Pera, é a mãe saber. Ai, amiga, se for alto, legal. Mas eu pego muito 1,65 também. Você quer perguntar quanto que é essa altura? Tem 1,97. Vou te falar, isso também me dá tesão. Essa coisa da altura. Nossa, isso me quebra. Nossa, eu também tô alto. Eu tô adorando esse programa, gente. Imunda. Nath Rios, por Adam Mett. Ai, sou eu, né? Eu acho que... Tá preparada pra se emocionar? Eu acho que eu nunca conheci uma pessoa tão honesta, tão talentosa, tão batalhadora quanto essa artista. Eu acho que ela realmente sintetiza a palavra artista e criadora e apaixonante. Ai, gente! É melhor essa boca, me virou? Ai, não, tá de glóis. Ai, amiga, você deixou difícil pra mim agora, Tati. Adam Mett, por Nat Rios. Ai, eu acho que... Raízes, força, porque eu conheço a Adam e além d'Ada, eu conheço a família dela, a família dela, a amiga da minha família. Fica chatão, gente, fica daqui a um mês, hein, esse vídeo aqui. Não, mas a energia dela, uma energia... As pessoas estão acostumadas a ver o lado muito elegante, muito sofisticado. Eu conheço o lado simples, humano, coração, que ajuda as pessoas, que abre a mão, abre o coração, isso é o que é mais bonito, não. Te amo, amiga. Eu gosto bem. Me amei. Lindas! Meninas, eu amei demais. Tudo. Foi tão rápido. Foi bom pra vocês? Ai, eu amei. Esse arrasinho com a Amandelice, eu poderia ficar aqui o dia que eu vou falar. Obrigada, obrigada de coração pela oportunidade, pelo convite, pra vocês terem aceitado. Obrigada. Pra vocês estarem comigo aqui na nossa estreia. Parabéns! E vocês são as primeiras convidadas também junto do Diego, do Félix, são pessoas incríveis. Parabéns, amiga. Que time, que time, eu tô muito honrada. Isso que você tem, ó, é conexão, é olho no olho, é troca, é isso que é lindo, tá? E é o que eu quero. Cada pessoa que eu tenho contato, que eu tenho a oportunidade de conhecer, me enriquece de uma forma e eu só trago isso e transformo isso em mais competência, em mais vontade, em mais desejo de ocupar esse seu lugar. E vocês são incríveis. Você merece cada um por final de quem merece na sua vida. Vou cobrar a maquiagem, meu amor. Passa lá. Passa lá, amiga. Vai ser babado. Tudo isso aqui é patrocinado por mim, ó. Mentira, que eu tô com uma coisa que eu comprei aqui na minha cara. Você tá vendo ela elogia pra jogar na cara depois. Um minuto não dá, olha. Eu, pra mim... Lindas. Obrigada, meus amores. E foi isso, meus amores. A nossa grande estreia. Eu não poderia estar mais feliz e realizada. Pessoas incríveis. Foi uma honra receber todos aqui. E obrigada pela companhia de vocês. Estamos aqui todos os dias do festival no Rock in Rio, disponível no YouTube do Multishow e no Globoplay. Até amanhã, meus amores. Beijo. 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 Beijo.